A assinatura do convênio realizada no Núcleo Educacional das Obras Sociais Irmã Duce, em Simões Filho, garante o repasse de R$ 800 mil por meio da Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Esse convênio que nós terminamos de assinar, ele houve toda uma preocupação da equipe de Maria Rita, bem como da equipe da Superintendência de Assistência Social, em analisar todas as possibilidades de abrangência de intervenção a partir desse convênio. Sobretudo a preocupação de estabelecer uma relação com pessoas vinculadas, famílias vinculadas a pessoas que estão em situação de privação de liberdade. É um trabalho que nós acreditamos que ele possa ser uma referência para outras experiências mais amplas. O valor será utilizado para a implantação e funcionamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, entre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, bem como aos seus familiares. Esse convênio é para nós um motivo de grande alegria. No final do ano, um ano que foi extremamente difícil para o Centro Educacional Santo Antônio, para todas as obras de Irmã Lúcia, mas essa compreensão e esse respeito do governo estadual ao nosso trabalho nos dá um estímulo muito grande, muita motivação. Nós temos uma equipe, uma equipe formada com psicólogos, com assistentes sociais, orientadores sociais e educadores que fazem teatro, dança e artesanato. Então, a gente tem a proposta dessas atividades. Junto com a proposta dessas atividades, essas pessoas que farão parte dessa equipe, elas irão para o trabalho que a gente chama de trabalho do território. Então, é onde a gente vai fazer as visitas domiciliares, onde a gente vai conhecer essas famílias, chegar mais perto dessas famílias, para que seja apresentado o projeto e possa trazer essas pessoas para fazer as atividades. Entre as atividades que serão desenvolvidas pelo projeto, estão oficinas de teatro, linguagem artística que já é utilizada pela instituição para inserção social de crianças e jovens, e de música, como a que deu origem ao quarteto de cordas das obras sociais. Eu tenho certeza que se não fosse aqui, eu não encontraria outra oportunidade de entrar na orquestra. Então, eu acho que se fosse dentro do colégio e não tivesse isso, não teria uma graça.